Outra vez Eu não sei te esquecer Mas não deu Pra ser do Arabarra E chorei sem querer Essa música me faz lembrar Tudo que eu quero esquecer Mas não deu Pra ser do Arabarra E eu chorei Doeu, doeu Saber que você ama alguém E esse alguém não sou eu Corroção na pegada do barqueiro A pegada mais gostosa do Brasil Outra vez Me encontro sozinha bebendo e pensando em você Outra vez Ouvindo Mato Grosso e Matias Tentei te esquecer Mas não deu Saber que você ama alguém Saber que você ama alguém E esse alguém não sou eu Mas não deu Mas não deu Doeu, doeu Doeu, doeu Saber que você ama alguém E esse alguém não sou eu Não sou eu Ouvindo Mato Grosso e Matias Há quanto tempo esperava Esse momento acontecer De estar aqui Frente a frente com você Cada dia está mais linda Como é bom te tocar Meu Deus, isso foi um sonho Não me deixe acordar Você me faz tão bem Você me faz feliz Sou um vaqueiro apaixonado E essa é a vida que eu sempre quis E assim eu vou levando a vida E seja lá o que Deus quiser Vaqueiro que é vaqueiro É louco por corró, cachaça e mulher E assim eu vou levando a vida E seja lá o que Deus quiser O meu esporte é vaquejada E meu coração é dessa mulher Gozão na pegada do vaqueiro A pegada mais gostosa do Brasil Há quanto tempo esperava Esse momento acontecer De estar aqui Frente a frente com você Cada dia está mais linda Como é bom te tocar Meu Deus, isso foi um sonho Não me deixe acordar Você me faz tão bem Você me faz feliz Sou um vaqueiro apaixonado E essa é a vida que eu sempre quis E assim eu vou levando a vida E seja lá o que Deus quiser Vaqueiro que é vaqueiro É louco por corró, cachaça e mulher E assim eu vou levando a vida E assim eu vou levando a vida E seja lá o que Deus quiser O meu esporte é vaquejada E meu coração é dessa mulher E assim eu vou levando a vida E seja lá o que Deus quiser Vaqueiro que é vaqueiro É louco por corró, cachaça e mulher E assim eu vou levando a vida E seja lá o que Deus quiser O meu esporte é vaquejada E meu coração é dessa mulher Se for pra beber Basta me lembrar do chifre que levei A dor da traição que só agora eu sei Fui traída várias vezes sem desconfiar Fui a última a saber e a primeira a zangar Se acalme minha amiga Isso é coisa que acontece O chifre ninguém tá vendo O povo tá sabendo Que é um pai em sua testa Amiga eu sei que ele não presta Mas eu amo aquele bandido Ninguém manda no coração Ele é o amor da minha vida Se for pra beber Basta me lembrar do chifre que levei A dor da traição que só agora eu sei Por isso é que eu estou aqui no bar Se for pra chorar Se for pra chorar Toca as coleguinhas pra acabar com tudo Desde que se dane o bando de chifrudo Fui traída várias vezes sem desconfiar Fui a última a saber e a primeira a zangar Se acalme minha amiga Isso é coisa que acontece O chifre ninguém tá vendo O chifre ninguém tá vendo O povo tá sabendo Que é um pai em sua testa Amiga eu sei que ele não presta Mas eu amo aquele bandido Ninguém manda no coração Ele é o amor da minha vida Se for pra beber Basta me lembrar do chifre que levei A dor da traição que só agora eu sei Por isso é que eu estou aqui no bar Se for pra chorar Toca as coleguinhas pra acabar com tudo Desde que se dane o bando de chifrudo Fui traída várias vezes sem desconfiar Fui a última a saber e a primeira a zangar Fui a última a saber e a primeira a zangar Fui a última a saber e a segunda a zangar